Oi, criançada. Estão se divertindo? Muito? Estão se divertindo muito. E você, moça? Divertindo muito? E você, Matheus? Eita, o que é isso aí? Você tá gostando? Tá. Você tá gostando, moça? Tá gostando, coisa linda. O que você é? É o Hulk? Não, é o Hulk. É o Hulk. É o Hulk. Eita, ei. O que é isso? A fila tá crescendo, a fila tá crescendo. O que é isso, Matheus? O que é isso, Matheus? Você tá muito animado, né? Você tá muito animado? O que é isso? A fila tá crescendo.